Olá, eu começo o programa hoje perguntando a você, como que você acha que era a questão da trindade no Velho Testamento? Existem alguns textos que dá a entender de que existia uma monolatria, ou seja, adoração em um só Deus. Olha só o que diz o livro de Êxodo no capítulo 15, o verso 11. Dá a entender de que o povo do Velho Testamento cria apenas em um só Deus, ou só Deus, mas um Deus, Pai, Deus, o Senhor, e Jesus, e o Espírito Santo. Isso é apenas uma questão de Novo Testamento? No Velho Testamento não existia a trindade? Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Mais uma vez, eu já começo agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação, porque afinal de contas é você quem faz o programa na mira da verdade. São as suas dúvidas, são as suas perguntas que são colocadas na mira e respondidas à luz da Palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e por sua participação também. Vamos começar cumprimentando meu amigo, o professor Leandro Quadro, já está preparado aí para hoje, meu amigo? Pois espero que sim, meu amigo. Muito bom estarmos aí novamente estudando a Bíblia com os nossos amigos da TV Novo Tempo e da rádio também. A gente sempre costuma dizer que quando a gente entra aqui no programa na mira da verdade para a gente é um desafio e ao mesmo tempo é muito gostoso estarmos aqui, não é professor? É amigo, graças a Deus. Para nós é um momento inclusive de descontração, não é? Não é um programa de estresse, tem adrenalina normal de um programa ao vivo, mas é um programa que Deus foi muito bondoso em nos colocar neste programa, porque é um momento também de desestressar. É isso mesmo, professor. E eu quero começar mandando um abraço, como sempre, especial aos nossos telespectadores da Sky, canal 14, que acompanham o nosso programa aí. Um abraço também aos nossos ouvintes da rádio Novo Tempo e também por todo o nosso país. São mais de 630 cidades que recebem o canal aberto da TV Novo Tempo, onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pelo programa na mira da verdade e desafiado a fazer as suas perguntas para colocarmos na mira, tá bom? Então, participe do nosso programa. Professor, eu comecei o programa falando sobre a trindade no Velho Testamento, porque dá a entender que o povo do Antigo Testamento, a gente lendo a Bíblia ali, vê só a questão de Deus o Pai, atuando fortemente nessa questão. Inclusive, o texto que nós lemos aqui no começo, o Êxodo 15 e 11, realmente começa a mostrar-se uma adoração ao Deus, Deus Pai. Não há outro Deus como Tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como Tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Enfim, nós sabemos que Deus, na verdade, é a trindade. Mas só que no Velho Testamento não aparece abertamente a questão de Jesus Cristo, por exemplo. Como é que a gente consegue entender isso, à luz da Palavra de Deus, a questão da trindade no Velho Testamento? Olha, uma pergunta muito interessante. Realmente, a ênfase no Antigo Testamento é no único Deus em comparação com os deuses pagãos. Você não encontra muitas referências sobre a trindade no Antigo Testamento, são bem poucas até? Porque a revelação de Deus, na Bíblia, você percebe que ela é progressiva. Ou seja, Deus se revela como o único Deus verdadeiro no Antigo Testamento e se revela como um Deus triuno no Novo Testamento. No Evangelho de João, Cristo é apresentado como Deus no mais pleno sentido da Palavra e no Livro de Atos, o Espírito Santo é apresentado como Deus no mais pleno sentido da Palavra. Por que a revelação sobre Deus foi progressiva? Por que Deus não se revelou abertamente como um Deus triuno no Antigo Testamento? Eu gosto muito de uma explicação do doutor, um doutor pentecostal, o doutor Stanley Orton. Ao fazer uma análise deste assunto no seu livro sobre a trindade, ele fala o seguinte, o povo de Israel vivia entre muitas civilizações com muitos deuses pagãos. Então ele observa assim, que se Deus se revela como triuno naquele contexto de muita idolatria e paganismo, isso iria mais é confundir a mente do israelita do que ajudar. Então o que Deus fez? Deus se revelou como um Deus único, mas não que ele quis enfatizar isso no sentido numérico de pessoas da divindade, mas como o único ser verdadeiro em comparação com as divindades pagãs. Então é por isso que em Deuteronômio 6,4 lemos assim, ouça ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Agora, ele é o único Senhor em comparação com as divindades pagãs que rodeavam as culturas que tentavam influenciar o povo de Israel. E esse texto que o Tito leu no início do programa, que é Êxodo 15,11, é um texto muito importante para percebermos isso. Porque ali fala assim ó, quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Ou seja, o Antigo Testamento enfatiza o único Deus verdadeiro para contrastar com as falsas divindades pagãs. E por isso a ênfase do Antigo Testamento não é na trindade, para não confundir a mente do povo israelita que era rodeado pelo paganismo e pela idolatria. Entretanto, mesmo o Antigo Testamento não enfatizando a trindade como o Novo Testamento, há referências a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. E há referências plurais a Deus, que já são revelações interessantes. Por exemplo, em Gênesis 1, 26, é dito o seguinte, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba, Deus se apresenta de forma plural, Ele utiliza o verbo fazer no plural, por o nome nossa no plural, façamos o homem a nossa imagem. Alguns autores chegam a dizer que Deus aqui poderia estar falando com anjos, mas isso é um absurdo, porque nós não somos a imagem e semelhança de anjos, somos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus está falando aqui, no mínimo, com mais uma pessoa divina. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas aí alguns alegam, mas aqui poderia ser apenas Deus Pai e Deus Filho? Poderia, mas não é. Por quê? Quando você vai em Gênesis 11, versículo 7, outro texto que menciona a Deus de maneira plural, você percebe o seguinte, vou ler na nova versão internacional. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Quando Deus dispersou o povo que estava construindo a torre de Babel em sinal de rebelião a Deus, Deus falou com outras pessoas da divindade no seguinte, Venham, você não diz venham para uma pessoa. Eu não posso dizer assim, venham meu amigo Tito, vamos fazer uma mira da verdade. Não, venha meu amigo Tito. Agora se eu digo venham, eu digo pelo menos para mais duas pessoas. Então é óbvio que aqui em Gênesis 11, 7 e 8, Deus está falando com pelo menos mais duas pessoas, iguais a Ele em essência. Agora, olha que interessante, nós percebemos também em Êxodo 3,14, mesmo não sendo direto, mas percebemos em Êxodo 3,14, que o Cristo Divino já é claramente apresentado. Tem muitos textos sobre o Cristo Divino lá no Antigo Testamento, mas eu vou ler esse e depois vou ler um sobre o Espírito Santo. Em Êxodo 3,14, Deus se identifica para Moisés da seguinte maneira, O termo eu sou é um nome que Deus assumiu para si um adjetivo para descrever a sua eternidade, o seu ser absoluto. Eu sou o mesmo, hoje fui e serei. Quando você vai para João 8, 57, 58, você vê que este ser que falou aqui não foi Deus Pai. Sabia disso? Olha o que diz aqui João 8, 57 a 59. Disseram os judeus, Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, Eu sou. Então eles apaiaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Perceba que os judeus quiseram apedrejar a Cristo naquela época porque ele se identificou como sendo o Deus Eu Sou do Antigo Testamento. O Deus absoluto, que é eterno. Então você percebe que em Gênesis há a pluralidade de Deus e você percebe em Êxodo, aqui capítulo 13, em João 8, 57 a 59, que a divindade de Cristo é claramente destacada. A divindade de Cristo também é destacada em Isaías 9, 6. Ali fala, falando de Cristo, Cristo é chamado de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então ali já era possível perceber que o Messias também era um ser divino e não era a mesma pessoa que o Pai. E sobre o Espírito Santo? Apesar de a ênfase, como falei no início do Antigo Testamento, não ser na trindade, a Bíblia menciona algumas referências ao Espírito. Então, por exemplo, você vê no Salmo 51, Davi dizendo o seguinte, Crie em mim, ó Deus, Salmo 51, 10 e 11, Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um Espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Davi ora a Deus, para que nunca o Espírito Santo se retire dele. E um outro texto sobre o Espírito Santo importantíssimo, e que mostra a pessoalidade do Espírito Santo no Antigo Testamento, é o de Isaías, capítulo 63, versículo 10. Olha o que diz aqui, Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Veja, de forma clara, mesmo o Espírito Santo não sendo o ser que mais seja enfatizado no Antigo Testamento, as poucas referências que encontramos, como essa de Isaías, 16 e 13, mencionam que o Espírito Santo pode ficar triste e que ele ficou tão triste com o povo de Israel que pessoalmente ele lutou contra eles. Ou seja, aqui diz que Deus claramente desaprovou, por causa da sua tristeza pelo pecado, a atitude pecaminosa do povo de Israel. E por isso o Espírito Santo é mencionado aqui como um ser pessoal. E podemos ter certeza que quando Paulo escreveu Efésios 4, 30 e 31, e afirmou ali que é possível entristecer o Espírito Santo, Paulo aprendeu este conceito que está no Novo Testamento, com esse texto de Isaías do Antigo Testamento. E por isso, amigos, a Bíblia realmente apresenta uma revelação progressiva da divindade. Por causa das influências pagãs e das muitas divindades em torno do povo de Israel, Deus enfatizava-se, Deus se apresentava como o único Deus verdadeiro em comparação com essas divindades pagãs. Mas ao longo da Bíblia, Deus vai se revelando progressivamente no momento em que o ser humano vai podendo compreendê-lo melhor. E por isso não temos nenhuma dúvida de que Deus é o único Deus verdadeiro em relação a outros deuses, mas que esta divindade é composta por três pessoas distintas, coeternas, onipresentes, oniscientes. E essas três pessoas formam uma divindade. Ok, professor, muito bem, muito bom. Essa é uma pergunta, é um questionamento bastante interessante, onde nós podemos aprender mais da Palavra de Deus e do nosso Deus tão poderoso, né? Bom, pronto. Para você participar do nosso programa, basta você mandar sua pergunta para o nosso blog. Nosso blog é novotempo.com barra namiradaverdade. Você também pode mandar sua pergunta, seu questionamento, através do nosso Twitter. O Twitter é arroba namiradaverdade. Se você ainda não está seguindo o programa Namiradaverdade aí no seu Twitter, entre lá, twitter.com barra namiradaverdade, passe a seguir a gente e mande a sua pergunta. Participe do nosso programa aqui com as suas dúvidas, os seus questionamentos. Ou então, você pode mandar um torpedinho SMS para 12 91566972 e eu recebo aqui na hora, tá bom? Participe e mande as suas perguntas. Quem mandou essa pergunta aqui foi a Adriana de São Paulo e ela diz o seguinte, onde está escrito na Bíblia no que diz respeito após o arrebatamento da igreja que não haverá mais tribulação? Professor, existe alguma dúvida ainda em que após o arrebatamento da igreja possa haver ainda alguma tribulação aqui na Terra? Ou seja, após o arrebatamento ainda fica um grupo aqui que pode ser transformado ou atribulado, enfim. Como é que é isso aí? A questão do arrebatamento, a questão da morte de Jesus, enfim, esse assunto. Pois olha, nós temos muitos sinceros irmãos pentecostais e de outras linhas evangélicas que nos acompanham e que creem que a igreja vai ser arrebatada secretamente antes da grande tribulação. mas com muito carinho e amor que temos por esses nossos irmãos que nossa razão de existir é para estudar a Bíblia com todos os nossos irmãos independente de igreja que frequente, não é? Com todo carinho temos que dizer que essa doutrina dispensacionalista, não é? Ela não é uma doutrina bíblica. Como que nós sabemos que Cristo não vai voltar secretamente e que os justos estarão aqui na terra por ocasião da grande tribulação? Nós temos textos bíblicos vitais que nos explicam sobre isso. E eu queria repartir alguns com você. O primeiro deles, para mostrar que a igreja não vai ser arrebatada secretamente, é importante você ler 1 Tessalonicenses 4 versos 16 e 17. A única vez que a Bíblia menciona essa palavra arrebatamento, você vai perceber que nessa única vez a Bíblia não a menciona num contexto em que o arrebatamento possa ser interpretado como sendo secreto. Então em 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 encontramos esta palavra e o texto diz o seguinte Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Você perceba que quando é mencionado o arrebatamento dos justos isso se dá no contexto da volta de Cristo ao som de trombetas e no momento em que os mortos são ressuscitados. Ou seja, não há nada de secreto meu amigo meu irmão na volta de Cristo. Não existe o arrebatamento secreto. A única vez que mencionam seus justos sendo arrebatados nesse texto mencionam eles sendo arrebatados ao som de trombetas e com a ressurreição dos mortos. Então não foi por acaso que Cristo comparou a sua volta a um relâmpago como lemos ali em Lucas capítulo 17. Então em Lucas 17 Cristo compara a sua volta a um relâmpago para mostrar que o seu retorno é visível. Então em Lucas capítulo 17 ele diz o seguinte versículo 24 Pois o filho do homem no seu dia será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Nada há de secreto na volta de Cristo. E sobre a tribulação? Bom, aí você precisa ler um outro texto importante. Está em Apocalipse capítulo 7 versos 13 e 14. Ali menciona-se claramente que os justos salvos e que estarão no céu eles terão vindo de uma grande tribulação. E isso mostra que a grande tribulação ocorre antes da volta de Cristo e que os justos ainda estarão nesse planeta durante a grande tribulação. Você pode até achar um pouco estranho isso mas eu vou lhe mostrar na Bíblia e você vai perceber a lógica de Deus nesse assunto. Então Apocalipse 7 13 e 14 diz o seguinte Então um dos anciãos me perguntou João estava numa visão no céu em que ele viu anciãos e aí Deus estava revelando algumas coisas para ele Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Responde Senhor tu sabes e ele diz Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário Olha que interessante esse texto Diz que esses justos salvos que servem a Deus eles vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro Acreditaram na doutrina da justificação pela fé e aceitaram a Cristo como o único Senhor e Salvador aquele capaz de transformar a vida do indivíduo e escrever os princípios morais de Deus no coração dessa pessoa A grande tribulação nós precisamos estar nela durante esse período por quê? Porque é desta maneira que Deus vai mostrar ao universo quem é dele e quem não é dele Os anjos não são unicientes De acordo com 1 Pedro 1,12 os anjos anelam pesquisar perscrutar o plano de salvação E é no período de grande tribulação quando seremos testados entre adorar a Deus ou adorar a imagem da besta que será a observância de um falso dia de guarda no futuro é que Deus vai poder demonstrar para o universo quem é dele e quem não é dele E por isso recapitulando para finalizar a resposta a esse querido irmão A volta de Cristo não será secreta é acompanhada ao som de trombetas e da ressurreição dos justos e de acordo com Mateus 25,31 todos os anjos virão com ele e a grande tribulação ocorre antes da volta de Cristo quando Cristo voltar ele vai dar a recompensa àqueles que foram fiéis durante a grande tribulação este é o ensinamento bíblico e portanto não podemos aceitar outro lugar deste muito bem professor bom a próxima pergunta agora eu quero colocar do nosso Twitter que tem muita gente acompanhando a gente aqui um abraço a todos vocês que acompanham a gente pelo Twitter professor Leandro Quadros vamos amigo essa aqui é boa meu amigo olha só o questionamento a expressão os filhos de Deus no original da Bíblia é o mesmo em Gênesis 6,4 e João 1,6 ou seja se referem a anjos ou outros mundos porque olha só o que fala aqui em Gênesis capítulo 5,4 havia gigantes na terra naquele tempo e também depois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens essas lhe deram filhos e assim por diante o texto vai falando aí lá em Jó no capítulo 1,6 diz o seguinte chegou o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor no meio deles veio também Satanás dando a entender professor que esses filhos aqui de Jó eram seres celestiais que estavam ali naquela conferência no céu e lá em Gênesis dá a ideia de que esses seres celestiais vieram na terra e tiveram relações sexuais com filhas dos homens aqui como é que é isso aí professor realmente existiu essa amalgamação entre anjos e seres humanos podemos dizer assim por incrível que pareça existem teólogos que acreditam nessa barbaridade né mas biblicamente não é assim pelo seguinte o detalhe é que a expressão filhos de Deus é entendida como se referindo apenas aos anjos e realmente amigo Tito ali no livro de Jó essa expressão se refere a anjos só que há um detalhe interessante essa expressão não é aplicada na Bíblia apenas aos anjos por exemplo quando lemos Deuteronômio 14 1 percebemos que a expressão também é aplicada a seres humanos então diz o texto vocês são filhos do Senhor o seu Deus não façam corte no corpo nem rapa e a frente da cabeça por causa dos mortos então filhos de Deus na Bíblia não são apenas os anjos mas são também seres humanos então não se deveria interpretar a expressão filhos de Deus em Gênesis 6 4 tendo como base Jó 1 e 2 por quê? primeiro porque a expressão também se refere a seres humanos e porque o próprio contexto do capítulo 6 nos mostra que são seres humanos que estão envolvidos ali naquele problema do dilúvio e não anjos necessariamente por exemplo como que nós identificamos esses filhos de Deus e as filhas dos homens antes uma observação o fato de existirem gigantes também não é prova de união sexual entre anjos e homens por quê? olhem números 13 33 por exemplo bem depois do Gênesis ali do início do Gênesis né da história humana diz assim os israelitas foram para uma terra pagã em Canaã e disseram assim vimos também os gigantes os descendentes de Enac diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles ou seja era natural na antiguidade haver pessoas gigantes pessoas muito altas então na verdade o ser humano foi decrescendo na sua estatura e na sua constituição genética então haviam pessoas muito grandes que não eram resultado da união de anjos com seres humanos mas vamos finalizar essa resposta após o intervalo porque já chegamos no momento de irmos para um rápido intervalo e eu vou mostrar depois alguns versículos para provarmos que anjos não estão envolvidos naquela expressão filhos de Deus então depois do intervalo nós voltamos e vamos continuar o nosso estudo a gente volta já 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 estamos de volta agora estamos ainda respondendo uma pergunta que ficou no bloco passado falando sobre os filhos de Deus esse termo que é usado na palavra de Deus onde dá a entender em alguns momentos que são anjos e outros momentos que são filhos de Deus seres humanos mesmo e houve um probleminha entre Gênesis e Jó nessa dúvida e o professor Leandro Quadros está respondendo para a gente como é que é então professor? pois então vamos dar continuidade tito a explicação vamos mostrar agora que o termo filhos de Deus não se referem a anjos nesse contexto então Gênesis 6.4 menciona que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens vimos em Deuteronômio 24.1 que o termo filhos de Deus podem se referir a seres humanos também e agora vamos ler Gênesis 6.1 quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram então disse o Senhor por causa da perversidade do homem meu Espírito não contenderá com ele para sempre ele só viverá cento e vinte anos verso 5 o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos o seu coração era sempre e somente para o mal você percebeu o texto não menciona a maldade dos anjos aqui dos demônios sempre a ênfase no capítulo é a maldade do ser humano foi por causa da maldade do ser humano que Deus enviou o dilúvio sobre a terra então é claro que pelo contexto os anjos aqui não estão envolvidos mas ainda não identificamos quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens vamos voltar um pouco na Bíblia quando você lê Gênesis 4 17 diz assim Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque aqui menciona Caim e depois os descendentes de Caim agora você vai para o mesmo capítulo no verso 25 diz assim novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho a quem chamou Sete dizendo Deus me concedeu um filho no lugar de Abel visto que Caim o matou também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor percebeu? os filhos de Deus são os descendentes de Sete que invocavam o nome do Senhor as filhas dos homens são as descendentes de Caim que não invocavam o nome do Senhor então o que proporcionou a corrupção no planeta Terra não foi a união sexual de anjos com seres humanos mas a união sexual entre os descendentes justos de Sete e as descendentes ímpias de Caim isso é comprovado também em Mateus 22 30 porque lá é dito que anjo não se casa e não se dá em casamento então é claro anjo é um ser assexuado e por isso a união sexual aqui foi entre pessoas justas e injustas filhos de Deus descendentes de Sete filhos dos homens descendentes de Caim nada na Bíblia sequer cogita essa possibilidade de anjo unir-se sexualmente com seres humanos não tem cabimento isso ok professor muito bem pra você continuar participando do programa mande a sua pergunta para o nosso blog novotempo.com barra namiradaverdade você manda o seu questionamento eu recebo aqui na hora ou então você pode seguir a gente no Twitter e também mandar a sua pergunta pelo Twitter o nosso Twitter é arroba namiradaverdade e ainda você pode mandar a sua pergunta pelo nosso torpedinho SMS para 12 91566972 você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora tá bom bom a próxima pergunta é a seguinte tem uma dúvida quem mandou essa pergunta foi o Reginaldo ele é de Cananeia São Paulo e ele diz o seguinte tem uma dúvida com respeito a morte é verdade que o inferno mudou de lugar gostaria de saber se isso tem algum fundamento olha aí professor o inferno mudou de algum lugar existe aí com relação a morte como que essa questão morte inferno inferno morte se o inferno mudou de lugar onde é que é não quero nem saber o endereço mas fala aí vamos ver vamos lá veja bem amigo Reginaldo o inferno nunca mudou de lugar porque na verdade o inferno de fogo não existe o que? não existe o inferno? não existe ele vai existir como é que é? ele vai existir mas não existe hoje mas a gente aprende a gente ouve falar tanto sobre o inferno que a pessoa vai para o inferno vai para o céu vai para o purgatório enfim como é que não existe isso professor? infelizmente Tito a nossa cultura ocidental e religiosa é muito influenciada pelo pensamento grego a respeito da natureza humana então os gregos acreditavam que o ser humano tem uma entidade material a alma que sobrevive fora do corpo mas esse não é um ensinamento bíblico quem estuda a sério a antropologia bíblica percebe que a natureza humana é inseparável a bíblia ensina o holismo bíblico ou seja só a consciência quando há a união do corpo com a mente com o espírito que é o fôlego de vida que saiu da boca de Deus aquele princípio vital agora o inferno nunca existiu ele vai existir o lago de fogo o detalhe é que as pessoas tem que analisar uma coisa quando Cristo fala em Mateus capítulo 5 43 a 47 do lago de fogo o inferno ou guiena no original ele se refere ao lago de fogo dos últimos dias que vai castigar e depois aniquilar os maus como que nós sabemos isso? porque em Apocalipse 20 e 10 quando menciona o diabo sendo atormentado castigado no lago de fogo para depois ser destruído de acordo com Romanos 16 e 20 aqui esse lago de fogo é mencionado depois de um período chamado milênio Jesus volta durante mil anos os maus permanecem mortos nessa terra e os justos no céu depois do milênio aí no verso 10 o diabo foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre então você perceba o inferno nunca mudou de lugar porque ele nunca existiu ele vai existir e de acordo com o segundo a Pedro capítulo 3 10 a 13 este mundo será queimado por Deus para Deus purificar este mundo do pecado dos pecadores que se apegaram ao pecado e aqui será o lago de fogo depois do milênio então o inferno não existe hoje então essa teoria meus amigos do inferno eterno ela não é bíblica algumas expressões são má compreendidas alguns textos são distorcidos eu recomendo para você a leitura de um livro nós não vamos nos deter muito nesse assunto agora mas tem um livro publicado pela UNASPRESS que é uma editora da UNASP que é o Centro Universitário Adventista o livro se intitula Imortalidade ou Ressurreição esse livro foi escrito por Samuel Bakiochi e o Dr. Bakiochi coloca ali comentários de mais de 300 eruditos inclusive da atualidade que deixaram de crer na imortalidade da alma e no tormento eterno por verem que isso não é crença bíblica isso é crença pagã grega entre esses teólogos está Clark Peinock John Stott e entre muitos outros então você precisa ler esse material Oscar Kuhlman então você pode ligar para 1938589000 1938589000 e solicitar esse livro que olha vai lhe ajudar muito a você perceber que a crença na imortalidade da alma e no tormento eterno é pagã não faz parte da palavra de Deus ok professor muito bem eu queria apresentar para você o nosso presentinho que nós oferecemos aqui todas as semanas para você essa revista aqui ó verdades para o tempo do fim tirei do plastiquinho aqui ó novinho para você receber aí na sua casa para você ter essa revista aqui que na verdade é um curso bíblico com 18 lições interessantíssimas sobre os mais variados assuntos tem aqui ó verdades para o mundo assustado a estratégia da rebelião o milagre do novo nascimento porque tantas religiões a essência do cristianismo a um passo da liberdade um dia a ser lembrado são 18 18 não desculpa 16 lições belíssimas é na verdade uma revista que no final de cada artigo tem um pequeno questionariozinho para você receber para você preencher e aprender sobre a palavra de Deus verdades para o tempo do fim essa é a revista que você recebe gratuitamente na sua casa basta você acessar o nosso blog e eu vou mostrar aqui o nosso blog para você agora não sei se os nossos câmeras vão conseguir pegar ali ó esse aqui é o nosso blog www.novotempo.com barra na mira da verdade vamos ver se ele consegue mostrar ali ó isso esse é o nosso blog tá é só você acessar lá novotempo.com barra na mira da verdade e você vai ver ó aqui para baixo tem a revista como que você faz para pedir a revista aqui ó ó basta você clicar aqui nessa revista ó nesse íconezinho aqui ó e você vai entrar em um questionariozinho questionariozinho não um formulariozinho para você preencher e colocar lá os seus dados de postal para você receber na sua casa ó é interessante aqui também que você pode adquirir o livro na mira da verdade volume 1 do professor Leandro Quadros é só clicar aqui também em cima que você vai direcionar você aonde você faz para conseguir o livro Verdades para o Tempo desculpa na mira da verdade olha só este é um blog onde você vai encontrar aí os programas antigos que nós gravamos e temas interessantismo interessantismo como por exemplo esse aqui ó como harmonizar segunda reis 826 com segunda crônicas 222 portanto acesse lá o nosso blog eu tenho certeza que você vai gostar e vai participar e vai participar para ganhar essa revista que nós oferecemos gratuitamente para você tá bom bom professor as perguntas não param de chegar e tem mais uma boa para você aqui olha só já que você estava falando sobre inferno aí já emendou aqui sobre o assunto quem pergunta essa é a Luciana de Pouso Alegre e ela diz o seguinte gostaria de perguntar sobre a parábola do rico e o Lázaro é muito conhecida aqui no programa e ela diz o seguinte de acordo com ela logo em seguida a morte tanto Lázaro quanto o rico estão conscientes um sendo consolado e outro atormentado como fica então essa questão de acordo com a doutrina de que a alma não é imortal em relação em relação também ao inferno se um está sendo atormentado estava lá no inferno e outro estava lá no céu como é que fica então a questão da imortalidade da alma e essa relação aí céu e inferno vamos lá a parábola do rico e Lázaro já demonstra para nós pelo próprio contexto dela que ela é uma parábola como que nós sabemos isso algumas pessoas dizem assim isso aqui não pode ser uma parábola porque parábola não se usam nomes próprios não sei da onde tiraram esta regra mas quando você analisa o contexto você percebe claramente que este relato é uma parábola e portanto é simbólico e existe uma regra de interpretação bíblica muito clara de que nós não devemos fundamentar doutrina criar doutrina em cima de parábolas apenas das lições morais que a parábola ensina a parábola é um conto fictício que serve como pano de fundo para destacar uma lição moral e que em Lucas 16 há uma parábola percebemos pela análise do contexto ou da chamada perícope que é o bloco de texto que trata sobre o mesmo assunto onde está a perícope onde está o bloco de texto de Lucas 16 começa no capítulo 15 e vai até o capítulo 17 verso 10 então no capítulo 15 Cristo começa a conversar com fariseus o mesmo diálogo passa pelo capítulo 16 e vai até o capítulo 17 nesse diálogo ele conta a parábola da moeda perdida a parábola a parábola do administrador infiel a parábola do rico e láser não é então o que que acontece e também do filho pródigo então é claro que se Cristo está nesse bloco de texto usando parábolas para ensinar lições morais é claro que o relato do rico e láser também é uma parábola então se ele é uma parábola já sabemos que Cristo está utilizando de uma história fictícia para ensinar um ponto moral já que descobrimos que é uma parábola pela análise da perícope do texto vamos agora entender o porquê que Cristo utilizou-se dessa história para ensinar uma lição moral Flávio José foi escritor do primeiro século ali ele conta que havia entre os judeus uma crença de que a pessoa morria e iria para o seio de Abraão e que o ímpio iria para diríamos assim o inferno então era uma crença muito popular no judaísmo helenizado que teve influência dos gregos porque antes disso o judeu não acreditava em hipótese alguma nisso o que Cristo fez? para ele ensinar a lição moral que ele queria ele pegou uma história corrente entre os judeus da época e aí a lição moral que ele quis ensinar entre outras está no versículo 31 de Lucas 16 Abraão respondeu se não ouvem a Moisés e aos profetas tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos no diálogo do rico e Lázaro Cristo quis ensinar exatamente isso o suposto rico no suposto inferno falou assim mande alguém avisar a minha família que este lugar é terrível e a lição que Cristo quis passar era o seguinte olha mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos não vai adiantar nada seus parentes tem que crer na palavra de Deus nos escritos de Moisés e nos escritos dos profetas então este é um dos ensinamentos principais da parábola então podemos queridos crer na imortalidade da alma com base num relato simbólico que é utilizado para ensinar uma lição moral se nós aceitássemos isso como literal teríamos que aceitar a salvação pelas obras porque no texto claramente é dito não é no versículo 24 e 25 que o rico foi para o inferno por ser rico e o pobre foi para o céu por ser pobre nós sabemos que não é o dinheiro que determina a salvação do indivíduo no céu haverão ricos e pobres e no lago de fogo também haverão ricos e pobres a salvação não é pelo que você tem é por você aceitar a Cristo pela fé como diz Romanos 5 então interpretar literalmente a parábola vai nos levar obviamente a rejeitarmos o ensinamento bíblico da justificação pela fé e nós não podemos fazer isso vamos entender o texto dentro do seu contexto de parábola e não vamos ter problemas interpretativos com a palavra de Deus ok professor outra pergunta interessante que chegou aqui pelo torpedinho é o seguinte quem mandou essa aqui foi Leandro Leandro ele diz o seguinte depois que estivermos no paraíso eu e a minha esposa continuaremos vivendo como marido e mulher não vamos fazer o seguinte você já me falou aqui com relação a vida sexual no céu tudo bem você vai responder aí mas como família será que eu vou viver como com a minha família no céu por exemplo pois olha Tito essa pergunta é importante porque nós não temos todas as respostas sobre esse assunto eu não creio particularmente que em um único texto bíblico Cristo quisesse nos dizer tudo a respeito de como vai ser a vida na eternidade ele falou só em um texto bíblico só em um amigo então em Mateus 22 30 né ele repete esse conceito também em Marcos ali em Marcos e Lucas não é mas é a mesma ideia só uma repetição mas só nesta ocasião é que ele fala assim ó Mateus 22 30 na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento mas são como os anjos no céu o que Cristo está dizendo aqui que todos no céu seremos uma família universal então nós moraremos sim com os nossos familiares mas poderemos estar em outros lugares com outras pessoas com os anjos com outras criaturas que Deus fez porque todos serão uma família universal aqui menciona-se realmente que numa nova ordem de coisas todos seremos uma família universal agora os detalhes de como será isso realmente a Bíblia não nos revela agora o que a Bíblia nos fala de forma muito bonita é ali em Isaías 65 21 Isaías 66 17 que na nova terra também Isaías 11 que na nova terra nós vamos além de poder construir casas viver em famílias vamos habitar com os animais nenhum animal será mais selvagem vai haver uma transformação total tanto da humanidade quanto da criação e por isso podemos ter certeza apesar de não termos todas as respostas sobre como será a vida em família do céu o que temos é suficiente para termos a certeza de que Deus preparou o que vai ser o melhor para a nossa felicidade ok professor muito bem muitas perguntas chegando para você participar do nosso programa mande a sua pergunta para o nosso blog novotempo.com barra na mira da verdade eu recebo aqui na hora a sua pergunta ou então acesse acesse o nosso twitter que é arroba na mira da verdade manda suas perguntas que também chega aqui na hora obrigado pela participação dos nossos twitteiros e também pelo nosso torpedinho sms o nosso número é 12 91566972 tá bom a próxima pergunta é essa aqui professor você sabe que hoje a gente vive num mundo onde a tentação ela é constante principalmente com os jovens principalmente não todos nós somos tentados o tempo todo mas a pergunta que chegou aqui pra gente deixa eu ver quem foi que mandou foi o Josué de Engenheiro Coelho ele diz o seguinte como evitar hoje em dia as seguintes tentações bem presentes para os jovens como pornografia masturbação pensamentos impuros a gente hoje é bombardeado na mídia com com as coisas que estimulam esse tipo de prática a masturbação a pornografia né os pensamentos impuros como que a gente pode orientar através da palavra de Deus para os nossos jovens se abster desse tipo de de problema dessa tentação se é que existe como se abster disso olha essa pergunta é muito interessante e muito oportuna porque realmente no mundo em que vivemos todos nós cristãos ou não enfrentamos problemas com esse tipo de coisa por mais que você se esforce a sua natureza pecaminosa faz com que você contemple cenas impróprias muitas vezes mesmo que você não queira é fácil qualquer esquina você encontra material pornográfico né outdoors muito chamativos especialmente para o homem isso é uma tentação horrível agora como que o ser humano tem que proceder primeiramente você nunca poderá tentar resolver os seus problemas de ordem sexual ou tentações sozinho isso não tem como você precisa primeiramente seguir essa orientação aqui crer nisso aqui de Filipenses 2.13 que diz assim pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele eu e você precisamos da ajuda divina para conseguirmos fazer o bem esse é o primeiro ponto por mais que eu e você nos esforcemos isso é importante é claro ter o nosso esforço nós não podemos fazer nada sem Deus tanto que em João 15.5 Cristo fala o seguinte sem mim nada vocês podem fazer além disso o apóstolo Paulo dá alguns conselhos interessantes para nós em 1 Coríntios no capítulo 6 falando sobre a imoralidade sexual da qual ninguém está livre por isso que nós nunca devemos julgar as pessoas não devemos sim aprovar o comportamento errado delas mas nunca devemos nos colocar em uma posição assim olha lá que ele fez aquilo enquanto estivermos vivos no mundo de pecado qualquer um pode cair e por isso precisamos sempre ter compaixão com as pessoas levá-las de volta para Deus com arrependimento sincero para que confiem na graça dele e aqui em 1 Coríntios capítulo 6 Paulo diz o seguinte no verso 18 fujam da imoralidade sexual então o jeito é fugir mesmo porque se nós ficarmos diante dela vamos fazer bobagem então por isso que Paulo já usa a expressão fujam algumas maneiras de nós fugirmos é seguindo esse princípio de Filipenses 4 8 que diz assim finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas a Bíblia recomenda passarmos por uma renovação mental isso está em Romanos 12 1 e 2 também devemos colocar para dentro da mente aquilo que é puro então quanto mais filmes adequados assistirmos quanto mais músicas adequadas ouvirmos quanto mais literatura adequada lermos quanto mais conversações agradáveis tivermos mais fácil será para nós agora eu quero lhe dar uma última dica a questão da pornografia ela se resolve também com psicoterapia eu não sei se você sabe mas muitos dos problemas de ordem sexual ocorrem por causa da falta de amor primário por que que estou dizendo isso nós não podemos abordar essa questão apenas do ponto de vista teológico mas também do ponto de vista psicológico as duas coisas se unem enquanto que o aspecto teológico nos mostra o poder de Deus para nos transformar no aspecto psicológico aprendemos que Deus quer utilizar também de profissionais para ajudar os seus filhos porque eu estou dizendo isso uma pessoa que tem falta de amor primário o que é o amor primário o amor do pai e da mãe então qualquer pessoa que tem falta de amor primário a tendência é buscar suprir esse amor no amor sexual por que? o amor sexual é o que mais se parece com o amor primário por dar esse senso de pertencer normalmente não digo em todos os casos mas normalmente um homem mulherengo é um homem que busca nas outras mulheres a mãe que ele não teve uma moça promíscua muitas vezes busca nos homens o pai que ela não teve então você precisa além da palavra de Deus e do poder dele de lhe transformar você precisa que Deus você precisa permitir que Deus use profissionais da área da psicologia para lhe ajudarem a você entender isso e encher o seu coração de valor próprio para que você não busque suprir a carência do amor primário apenas no amor sexual porque isso nunca vai ser satisfatório você precisa de ajuda para aprender também dentro dos padrões de Deus Deus sabe que o melhor para o ser humano é a relação monogâmica homem e mulher e por isso vá a palavra de Deus veja esses princípios fuja da imoralidade sexual e coache com a ajuda profissional porque sozinhos nós não temos como lutar especialmente quem tem falta de amor primário muito bem professor depois dessa belíssima explanação sobre esse assunto que é muito importante para os nossos jovens nós encerramos mais um programa na mira da verdade e nos encontramos a semana que vem correto? correto pela graça de Deus terça-feira ao vivo estaremos juntos aqui que Deus abençoe a você querido telespectador amigo ouvinte internauta e eu finalizo hoje um pouquinho diferente ao invés de dizer aquela frase nossa eu queria dizer para você você que tem problemas de ordem sexual você que cai de vez em quando mas se apega a Jesus para resolver o seu problema lembre-se de 1 João 1,9 se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça o seu advogado Jesus Cristo de acordo com 1 João 2,1 ele é maior que o seu pecado ele vai lhe ajudar você vai ser um vencedor uma vencedora pela graça dele um abraço e até o nosso próximo encontro e lembre-se os seus questionamentos neste programa sempre estarão na mira da verdade tchau Tchau Tchau